A mediocridade é um fato consumado Na sociedade onde o ar é depravado Marido rico, burguesão despreocupado Que foi casado com mulher burra mais bela O filho dela é político ou tarado Caixinha, obrigado A situação do Brasil vai muito mal Qualquer ladrão é patente nacional Um policial quase sempre é uma ilusão E a condução é artigo racionado Porém ladrão, isto tem pra todo lado Caixinha, obrigado O rock and roll nesta terra é uma doença E o futebol é o ganha-pão da imprensa Vença ou não vença, o Brasil é o maior al E até da bola nós já temos general Que hoje é nome de estádio municipal Caixinha nacional A medicina está desacreditada Penicilina já é coisa superada Tem curandeiro nesta terra pra chuchu Rio de Janeiro, tá pior que tambaú E de outro lado, onde está o delegado Caixinha, obrigado O dramalhão, reunião de deputado É palavrão que só sai pra todo lado Se um deputado abre a boca é um atentado E a mãe de alguém é quem sofre toda vez No fim do mês, cento e vinte de ordenado Caixinha, obrigado